Vamos nessa Lotus De novo a Lotus Bezer Esse mapa agora já apareceu Queria deixar um jogo novo de RPG Pra se matar Tipo aquele Aquele que você tava jogando, só que tipo Multiplayer, sabe? Cara, tem o Path of Exile O POI Qual que é esse? POI, Path of Exile Mas é pra PC? Pra PC É novo ou é antigo? Cara, já é antiguinho assim Mas eles estão sempre atualizando e eu vi Que vai ter o 2 Tipo, vai ser incluso no mesmo É da Steam Tipo, vai ser tipo um CSGO, vai ser uma atualização Isso, isso mesmo Só que daí o parte 1 dele O primeiro Ele vai estar incluso no segundo Entendi Então tipo É free É da Valve o game Se eu não me engano É free Se você quiser a gente começa a jogar Suave Pô, esse daí já é massa Pessoal E aí, qual que vai ser o plano? Tô quase falando o smite lá Com o smite mais ou menos apegado né Aham Cara, é ser upa na partida ali Mas O PVP é massa de fazer Se massa na porrada Ah, esse mapa Uhum Entendi O mapa da morte é aqui A gente vai vir tudo B De 2 ou 1 Ou eu vou morrer de primeira Ou eu vou matar de primeira Vamo lá minha amiga Vou voltar só com um kill hein Acabando com eles Aqui Tomei uma na boca já Na cabeça Lançando o cloreão Inimigo A Carga a lançada Spike no chão A Resta um inimigo Peguei um Pelo que uma linha iniciada não resolveu Pulou a bala Meu conselho Não toma tiro Meu conselho Não toma tiro Ainda bem Ainda bem Imagina que foda Se tivesse um rps Que Você levava o kill Ficava sangrando Carai Você ia se errar muito Primeiro que eu levava o kill no comecinho do jogo já era Afinal do jogo tava morto Tem que ter um curandeiro toda vez Suprimendo Ali Mais meio Tem alguém ali Vaza Spike no chão B Pega ele Amigão Recarregando Se eu sinto Resta um inimigo Resta um inimigo Resta um inimigo Tudo limpo Esse arma só dá um pouquinho né Ahham Eu tô aqui, Thor, bora, fofinho, mas eu não vou... Não gastei nada. Nada ainda. Primeira arma que eu peguei, eu ainda tô aqui. Aí sim. Vai dar partida da rodada passada. Deixa eu ver o que eu vou comprar agora. Fui trocado de xerife, ele veio um canudo. Acho que agora eles vão pro C, hein. Toma cuidado. É que eles eram aqui no meio, eu travei. Mas não deu muita boa, não. Ai, 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 ai. Tô no ar, tô no ar, tô no ar. Filha da puta. Strike no chão, cara. Inimigo abatido. Inimigo no ar, no ar. Inimigo no ar. C, tá um inimigo. Tinha a costa. Não podia rolar uma amizade, não? Caraca. Não, deu, 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 deu. Não sei de onde veio o cara, ele passou pelo Jack. Tem aqui, tem aqui. O cara já vem para o meu meio ali. O Fênix está ficando aqui, o tempo todo. Aqui, na verdade, aqui, perdão. O foda é que se eu for de frente vai dar ruim. É mais fácil pegar pelas costas. Olha lá de novo, tem gente lá. Ali! Ali! Supremo! Olha essa! Vários inimigos ali! Tem dois aí. Menos 50, velho. Tenho que ver! Não vai. Tem dois anos. Tem dois. Tem dois. Tem três. Tem dois. Vamos ver com a condição, Rússia. Agora tá dando boa. Graças a Deus. Sai pra onde? Aqui não há mesmo. Eles tão botando a cara ali, ó. Se você ficar aqui assim, ó. Aonde? Aqui assim, ó. Bem na pedrinha ali, ó. Em pontinha? Bem aqui assim, ó. É que puta. Isso, é ali mesmo. Pode ficar cravado. Sempre aparece alguém. Inimigo no C. Inimigo lá do atacante. Eu acho que essa vez deu ruim. Vou virar. Vira aqui. Ah, vira por dentro aqui. Mas tão lá no C, não tão? Ih. Calma. Voltaram? Eu acho que voltaram. Atiraram no meu engenho. Não, tão ali. Na moral, você morreu. Recarregando. De onde? Aqui no C. Poxa. Acabando com eles. Um suprimido. Barreira criada. Lançando clarão. Clarão. Inimigo devastado. Lá vai granada. Um suprimido. Um suprimido. Um suprimido. Arma aqui. Spike no chão. Spike no C. Ali. Recarregando. Restam 30 segundos. Um suprimido. Não tem por que abrir. Não tem por que abrir. Fica lançada. Dois suprimidos. Lá onde? Lá na frente. Um inimigo. Três abatidos. Recarregando. Gastam 10 segundos. Último jogador. Resconde, resconde, resconde. Mas aí não precisava ter botado a cara vocês dois. Dois. A6. Droga. É mal. Mini PC. 6 GB. Erra. Não vou falar. Vou tentar pegar por aqui. Vamos. Beleza. Não sei se vai dar buco. Eu to zoado dele. E bora nós. Colete. Tem aqui. Spike no marco atacante. Hã. Ali é o próximo. Rata lançada. Ali. Fizy achou um. Alinho do marco atacante. Barão. Nossa pé. Horrível. Viu? Ali. Parede erguida. O Cypher. Sei exatamente onde vocês estão. Tá a merda viu. O Cypher tá mesmo assim. Pronto. Tem um cara aí. Barcer. Vai se foder. Como é que esse maluco tá aqui velho? Porra. Eu escutei também. Vou acabar com eles. Enquanto isso. Hero. entendeu? Se eu acho que é bom. Firitar. Eu devo acabar com eles. Fasa. Um cara. Tô indo pegar. Passou aqui Tô virando pro CP, aguenta aí Ali O que que a 6 não quebrou pra te ajudar? Passou aqui 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 Cara Amapa Amapa Não, não, peguei uma Phantom aqui No chão Cara, tava uns três ali, três, quatro ali. Aham. Eu abri a... Peraí, peraí, peraí. O que aconteceu? Você sabe aquele primeiro que eu matei ali? A hora que tu tava atirando? Ah, ele saiu. Voltei. O primeiro é que eu matei e tava cego, cara. O pessoal fica dando preface. Então, eu seguei o fio da puta. Vai lá. Vai lá. Até mais. Vai por dia, né? Na moral, você morreu com eles. Três suprimentos. Tchau. 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 Não entendi por que a gente tá puxando. Ó, dois aí. Carga um inimigo. Spike no chão. Fica no terceiro. Me revive. Thank you. Nice! Thank you, thank you. Largo? Largo não. Estrategista, porra. Eu nasceu cavando na caça. Mas não deu pra trocar. Não deu? Não, não, não. Pô, que triste. Se desse, era juju, hein. Esse é o último? Não, né? Não, não. Não deu pra trocar. Não deu pra trocar. Não deu pra trocar. Vem ali! Alguém no marco na caça. Por você. Vem ali. Alguém no marco na caça. 2 Jogou bem Valeu Spike aqui Supremendo Spike aqui Fui Gastam 30 segundos Gastam um inimigo Fui Não, não era não Eu pensei que tava... Vigiendo aqui Essa dimensão tá fechada Vambora, essa dimensão tá fechada Porra Caralho, do nada, velho Alguém quer essa pantom aqui? Essa pantom? Que lugar de Operator aí Dois de Operator? Hehehe Vai sebrar o bagulho Não tem como fazer um jumpzão aqui não, né? Inventar arte aqui Não vai ter ninguém aqui não, hein? Não tem sim Tendo pra B aqui, velho Eu vou ir também, vou ir pelo buraquinho Lá na C tem lá na C Lá na C tem lá na C E aí também tem pelo jeito Eu vou virar pela base Eu vou também Eu vou pelo meio, na verdade Eita Peraí Peraí, não ruxa, não ruxa Peraí, peraí, peraí Vou bangar Tão entrando Tão entrando Tão entrando Tão entrando Resta um 10 segundos Tão 10 segundos Ó, passou Tão na parede Resta um inimigo Jogo fino, velho Jogo fino Não podemos guardar nada depois disso. Vambora. Vou ficar de xerife, que tá um negócio mais fácil. Do operator, tá dando ruim só. Pede uma arma aí, que eu compro. É a última. Nossa, tá cheia da gun. Pegi essa daí, então. Tá comprado, tá comprado. Valeu. Vou comprar umas skins agora. Podia ser igual o Seth, né? Vim umas caixinhas lá e já era. Pois é. Tá aqui. É a, é a, é a, é a. Estão plantando já. Estão plantando o Sage, cuidado. Eu vou morrer. Silsa. Silsa. Do buraquinho. Costas. O último jogador vivo. Ai, vou tomar. Foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa, foi boa. Ela salvou nós duas vezes. Aham. Agora a gente rusha, né? Surgiu um pulo e de uma smoke. Duas smoke. E uma doze. Pronto. Fala que a doze é dois tiros só, né? É. Bum, bum. Recarrega. Bum, bum. Recarrega. Por um rush, não sei se vai dar boa. Bom, dois tiros. O terceiro não vai ter vida mais. É. Faz sentido, faz sentido. É só dois tiros mesmo. Eles vão, qual? C? Oi? Eles vão C? Não sei. Eu vou smokear lá na frente, velho. Deixa eu passar. Bloqueando visão. Bloqueando visão. Eles vão C. Tem dois aqui. Aqui o Fênix. Matei. Resta um ínimo. Ah, a base deles é um. Vem na frente. Vambora, rapaziada. Vambora que vai estar pra jogo hoje. Vou dar a licença pra dormir. Tem que ser xerife, não adianta. Essa doze eu consegui matar, mas... Vou dar o terceiro tiro e não tinha bala. Daquele jeito que eu entro ali é mais fácil, cara. De jogar as duas ali na frente. Sonha alto e faz acontecer. Se o cara tá aqui na cruz esperando. Aí ela ficou tudo. Ai. Não, eu carreguei a arma, velho. Não, eu encerrei. Ai, tomei uma só. Puxa, cara, tô do outro lado do mundo. Tomei uma xerifada só. Ele tá passando ali? Boa pergunta. Quase morreu também. Pois é. Pô, você tá 18 barra 5 nessa aí. É, vambora, porra. Pô, Merck, seu bonequinho é bom de jogar. Esse aqui? É. É gostosinho, cara, de jogar. Você só tem que acertar as bang dele. Fazer aquela bang toda ali. É pelona jogar uma granada. Então, é que tudo depende. Até a própria granada aqui. Eu posso fazer ela longa ou curta. A bang também. Longa ou curta. O difícil é você calibrar. Ó, joguei, banguei. Banguei. Deu em cima. Tira aí. Tira aí, cara. Caralho. O louco! Ai. Chapelei ela. Como é que ela não morreu? Matou Nossa, o cara tirou no meio dos dois Não, no meio dos dois Quem tá falando? Ah, Neo Aham Cara, será que não tá manjado aqui não? Tá, eu vou lá pra C Vamo de C, rapaziada, vamo de C Eu vou passar reta Não vacila Passando daqui Lançando o clonel Elétrico derrubado Spike no chão de C Você morreu Tô com a Spike Tem um cara aí, o fênix toca Porra Porra Tá em cima, tá em cima Aqui Porra, que que tá acontecendo? Esse fênix quebrou a perna ali Esse fênix quebrou a perna ali É o momento sagaz Acabou Desencantei O momento sagaz A rapaziada já era Para não deixar os caras ganharem, tem 3 derrotas Então vamo, vamo Full A Quer dizer, full não Vou abrir um pouco a jet no meio aqui E depois eu volto lá Quer ir lá perto? Não, não Contigo aqui Mas vamo quietinho Não faz barulho Deixa eles fazerem barulho lá Tem cara aqui Inimigos no ar Bem ali Bem ali Vira Pode entrar, pode entrar Onde é a Sexta aí, cuidado Aonde? Lá esquerdo Não, não Ah Flávio esquerdo Não, não Direito Tá na curva Você não matará meus aliados Ficando Eu ia nela Com o meio do fênix Cruzado né? Aham Mas não ia dar Para plantar O que aconteceu? Rapaziada está desanimada? Vai essa merda aqui para mim Cada um matar um da boa É Cada um matar o seu Ali 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 Vamos pegar combo Tá suave Eu vou pegar uma Peque aqui Meteor Eu tive Peguei uma Stringer aqui Vai 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 Não, vou jogar dele Vira pro C aqui qualquer coisa Ai O fênix está entrando pela B Ah Droga Tem um pelo meio Cuidado Último jogador Vivo Porra Desencantaram Desaprenderam Ah Esse Esse Solving Quebrou as pernas Veio E Deixou sem nada E vida Perdi minha ult ainda Miserável Tá todo mundo do nosso time de ult Menos você Quer dizer Eu não estou Entrando Meu cara Ah Já balou para criança Aham E eles estão esperando tudo na apia toda vez Cuidado Cuidado Tô vazando Vai 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 Vem nascer aqui ó Vem 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 Puxa nascer aqui Cinco Fui Tô com a spike Eu sei que ia ser Hã? Não, sou louco Três já rodaram Ah, mas Se tivesse plantado na santa teria dado melhor? Sim então, mas não era Eu não tava com a bomba Entenderam? Não, não, sim, eu digo O carinha ali Então, é que tava o O fênix e o Tava o fênix e o O cypher ali Hã? Não, 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 guarda pra próxima aí A Dizzy tá no ar Dizzy achou um alvo Não, não Não veio Esse cara me travar velho Tem cara aí do susto Tem cara aí do susto Pega eles, wingman Ah, eu não Ai velho Não matei mais nada Vamo lá Vamo lá entrar Igual uns dois então Vamo lá entrar igual uns dois então Por falta esse cara cheio de mamar infernal Ele vai matar tudo Já comprei, já comprei Já comprei Tentar uma parada aqui Cumpram nossa missão Não, não vou 1800 Tô vazando Aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás A única dorada cuidado Resta um inimigo Boa Vem ali Não te mete com a minha família não Não te mete com a minha família não Agora será que o alvo vai ficar manjado de novo? Entendi, entendi, não tem ninguém, não sei. Quer passar direto? Tô abrindo aqui, tô abrindo aqui pra você. Cuidado aí, tem um cara de onde morrer. Não é só recuar, só ficar cruzado. É um fake aqui. Já pensou que é sacanagem? Vai continuar assim que a vitória é nossa. Seria loucura. Ali. Perdeu na comida e tem dois puxando agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Passa o veloz, tiro furioso. É, tu me deu com a ulti agora que não tô aqui. Tô vazando. A Dizzy tá no A. Ó, eu vou jogar o bagulho C ali. Planta Spark Wing. Inimigo no B. Vai plantada. Cuidado. Tem base. Tem base. Tem base. Ai, mas... É, pio. Eu acho que tem que ser C ou tem que ser A. E o... Os caras tavam tudo na B, pio. Porque eu cheguei pela base. Agora eu fui pegar o meio ali e os caras tavam esperando tudo na B. Ativando um modo assassino. Brincadeira. Isso já vem de fábrica. É a ultima essa? Essa é... É, não é a ultima, a ultima. Recarregando. Galha, não deixa empatar nesse? Não, deixa, né? Mas tá 11 a 12 ainda. Alguém comprei. Alguém comprei. Relaxa, vou calar na boca deles. Ó, você tá me quebrando aí, né? De uma vandal, né? Vai, vai, vai. Vai lá, Dizzy. Passamos daqui. Vem cá. Peraí pra essa porra. Recarregando. Explode ele, explota. Larão. Ninguém pode fugir. Spike ignorado. Ai. Olha pro lado, Sage. Caraca. Inicialização manual solicitada. Porra. Nossa, que merda, cara. Morte súbita. Meu poder não decai. Tirei 80 dos caras. Essa merda dessa Spike aqui. Foda-se que ela tá aí. Como que a galera morreu, Pedro? A Sage parou na porra da porta ali. Pra passar no ar. Eu fui abrir. Tomamos do lado. Ela tipo, ficou olhando pra porta. Assim, andando reto assim, ó. Ficou assim, ó. Aí tomamos da esquerda aqui, ó. Matem todos os oponentes. Não, pode ficar. Vai, vai, vai. Tem cara aqui. Vou bangar lá no... Banguei o Céuzão. Mas tem gente aqui mesmo. Vou passar aqui. Não passa não, não passa não. Volta. Volta, 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 volta. Banguei na frente. Minha bad, minha bad. Minha bad, minha bad. Vai dar as minhas costas. Que susto de caralho. Ela tá aí em cima aí, ó. Aqui? Isso. Tá vindo da... da base deles. Do lado. 120 foi mal. Mas... Acho que ela não vai conseguir desarmar. Não vai. Puta merda. Vai, ainda tem um... 120. Que merda. Vitória dos Defensores. Foi um jogo massa, filho. Tomar no cu, cara. Era bem ser ganho fácil isso aqui. E aí, vai? Cansou? Não, bora.